falar de saúde. Após a confirmação da primeira morte por febre amarela em Monte Santo de Minas, aqui no sul do estado, algumas ações foram tomadas pela Secretaria de Saúde de Minas. O secretário da pasta, Fábio Baqueretti, falou sobre o que já se sabe sobre este caso. Nossa equipe aqui de Belo Horizonte, da Secretaria Estelar de Saúde, junto com a regional, estão investigando já realmente a origem desse caso, se ele foi contaminado em Minas Gerais ou se ele foi contaminado em São Paulo. Então, isso tudo retrospectivo, olhando tudo o que aconteceu. Mas, certamente, esse é o ponto principal. Ele não tinha nenhuma vacina registrada no seu cartão, no seu histórico, e a gente sabe que a febre amarela é evitável pela simples vacina. A nossa sorte é que, desde 2016 a 2018, que teve um aumento importante de casos, nós estamos fazendo um incentivo a campanhas vacinais e na região onde foi essa pessoa morar, onde teve esse óbito, aí na região sul de Minas. Nós temos uma taxa de vacinação elevada para a febre amarela, então, correndo pouco risco da gente ter aí muitos casos relacionados à doença. Bem, e o secretário explicou qual que é a importância de se conhecer a origem desta infecção. A gente sabe que, ano passado, tivemos aí na região primatas, um primata que morreu da doença de febre amarela confirmada, ou seja, o vírus, ele circula na região. E isso nos deixa mais atentos da necessidade de vacinar. O mais importante é dizer que a arma nós temos, é a vacina que está em todo o posto de saúde do estado de Minas Gerais. E a nossa equipe aí está, junto com os municípios, incentivando a busca ativa daqueles que não têm vacinação de febre amarela. E em casa a casa, porta a porta, para que a gente garanta que todos estejam vacinados. Estando vacinado com febre amarela, 15 a 21 dias depois, essa pessoa não corre o risco de ter a doença. É uma doença muito letal. Um terço, a metade dos casos que pegam uma doença, evolui a óbito. É uma doença de muita letalidade e a nossa arma está aí disponível. Bem, o Baquerete falou das ações que estão sendo repassadas pela Secretaria Estatual de Saúde aos municípios. A orientação principal é saber quem não é vacinado no seu município, na sua região, e ir atrás e garantir a vacinação de febre amarela. Esse é o principal ponto. O segundo é também investigarmos se teve algum óbito relacionado aí, algum histórico de adoecimento de alguém com sintomas semelhantes à febre amarela e por algum motivo não foi notificado como tal para a gente buscar ativamente também onde esse vírus pode estar circulando. Mas insisto mais uma vez, Suzano, como a gente fala há tanto tempo de vacinação, nós temos aí uma ação muito forte em termos toda a população vacinada. Nós temos a população mais antiga já vacinada. A gente lembra aí, década de 90, a vacinação de febre amarela era obrigatória para você entrar em estados como Goiás e circular em algumas outras regiões do país. Mas como essa doença foi cada vez menos importante, a gente tem que buscar especialmente para as pessoas mais novas, as crianças que ainda não são vacinadas, para que a gente garanta que essas pessoas todas estejam protegidas. Bem, como o secretário ressaltou aí, a principal arma para se evitar a febre amarela é a vacinação. Por isso, ele falou um pouco mais sobre o imunizante, que é ofertado de graça em todos os postos de saúde aqui do estado. Não falta vacina de febre amarela, eles estão disponíveis e basta uma dose para estar protegido. Então, quem não tem a vacinação de febre amarela constando no seu cartão de vacina, tem que ir até o posto de saúde. Então, temos que ser responsáveis, não vale a pena. A vacinação, ela se tornou algo talvez menos importante na vida das pessoas até a pandemia, né? Como a da poliomielite, a triplice viral e a febre amarela da mesma forma. Como a gente não estava ouvindo mais febre amarela durante um tempo, as pessoas esqueceram, mas infelizmente o vírus está aí circulando. Então, especialmente pais ou responsáveis, não deu a vacina de febre amarela, vai até o posto de saúde e garanta essa dose. Antigamente, a gente dava até uma vacina a cada 10 anos, não é necessário mais, mas é necessário pelo menos quem não tomou a vacina ir lá no posto de saúde e garantir a sua vacinação.